Pra fazer do amor eterno Te escrevi uma canção Um punhado de palavras só Pra aquecer teu coração Um pedaço dessa letra Pode te fazer chorar Mas não quero que esqueças Que infinito amor no ar Como esse que eu te canto Com a pureza de meu Deus Pra cochilar vez em quando E acordar nos sonhos teus Tu és tudo o que me resta Mesmo quando o amor afindar Os meus olhos fazem festa Quando teu sorriso passar O que eu te canto Com a pureza de meu Deus O que eu te canto Com a pureza de meu Deus O que eu te canto Com a pureza de meu Deus